Senhoras e senhores, estamos de volta. Vocês estavam com saudades da gente, a gente também estava com saudade de vocês. Estamos aqui para o nosso vídeo prévia, prévia do jogo Corinthians e São Paulo em Itaquera. Jogo casca demais, dificílimo. Tem muito para dizer, provável escalação, dois ou três zagueiros, meio campo, quem joga no ataque. Muita coisa para dizer, tirar um pouco do que o Rogério Senna falou na coletiva depois do jogo contra o Jorge Wilstermann. Aliás, um recado para vocês. Nós tivemos um problema na nossa live no jogo contra o Jorge Wilstermann, não foi um problema da nossa alçada. Mas tudo bem, a live está lá, dá para ver ainda. Ela voltou e está tudo certo lá. Quem não viu, veja e dê likes e espalhem e inscreva-se no canal. E veja as pistas que o Rogério deu na coletiva. Veja as pistas que o Rogério deu na coletiva, que a coletiva está lá junto também. Vamos falar sobre tudo isso. Eu e meu parceiro Arnaldo Ribeiro, vocês podem dar seus comentários aí nos comments. Além, claro, de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. E de dar like neste vídeo. Espalhar para parênteses e amigos. Espalhar nos grupos do WhatsApp. Parece que esse é um negócio agora. Espalhar nos grupos do WhatsApp dos amigos, dos são paulinos e tudo mais. Beleza? E eu quero dizer que esta live que você acompanha tem o apoio da Speech. O que é Speech, meu amigo? Speech é o fantasy game mais legal que você vai poder jogar. E eu vou explicar mais sobre ele aqui. Esse é meu celular, Arnaldo. Olha que bonitinho esse fundo. Eu adoro essas bolinhas. E esse aqui é o Speech. Olha quem dá a chancela para o Speech, meu amigo. Esse fantasy game. Atenção. Olha quem aparece. Viu ali? Pingou rapidinho. O Jürgen Klopp. Teremos novidades também no final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid. Olha lá. Olha lá. O Klopp avalizando o Speed. Entendeu? E aí, ó. Você pode montar o seu time. Tem várias ligas. Você pode montar o seu time, ó. Vou pegar o Walter do Cuiabá que incomodou a gente. Salva. Aí você pode pegar um atacante aqui. Alan Patrick. Não. A Rascaeta. Bota o Rascaeta no meio. Aí vai atacante. Quem que a gente vai pegar aqui de atacante, Arnaldo? Jonathan. Tá lá. Ele lá. Crack do mês no Brasileirão, hein? Primeiro mês. Crack do mês no Brasileirão. E aí você pode jogar o Campeonato Brasileiro com o seu time. Você monta o seu time. Você vai ter uma graninha ali fictícia para você montar o seu time. Ó, o Kaleri, por exemplo, está valendo uma grana, hein? Quer ver? Ó, 180 euros custa o Kaleri. Nada mal, hein? O Campeonato Brasileirão, por exemplo, custa 108. Sim. E aí você monta o seu time e, de acordo com o desempenho desses caras no campo, você vai ganhando pontos e tal. Você pode montar liga, você pode fazer um monte de coisa. Mas, detalhe, não tem só o Campeonato Brasileiro, não. Tem vários campeonatos que você pode jogar. Espera lá. Vários campeonatos. Eu vou mostrar mais um pouco daqui a pouco aí. E aí vocês vão ver outros campeonatos que tem. Tem Liga dos Campeões, tem Campeonato Alemão, tem Campeonato Inglês, tem um monte de coisa. E tem, claro, a Série A do Campeonato Brasileiro para você jogar no Spit. E é de graça. Ah, como é que eu faço para jogar? Pega o link que está aqui na descrição, embaixo. É de graça. Brinca aí que é uma diversão total. Baita de um fantasy game, muito legal. Falou? Perfeito. Muito bem, Arnaldo. Perfeito. Vamos lá. Eu proponho o seguinte para você. Vamos começar por setores do campo. Sim. Tá bom? Sim. Então a gente começa com a defesa. Que acho que é a grande questão desse jogo aí. Eu e você ficamos com um cheiro de três zagueiros. Depois do jogo contra o Jorge Wilserman. Ele jogou com três zagueiros contra o Juventude no jogo da volta. Quando ganhou. E você achou que o time foi bem. Eu achei que foi mais ou menos. E você ficou com... Porque considerando que contra o Jorge Wilserman não jogaram o Diego Costa, o Arboleda e nem o Léo. Você falou porque jogou o menino da base, Luizão. A gente falou, pô, então esses caras estão sendo poupados aí para jogar com três zagueiros contra o Corinthians. Porque o Corinthians também joga com três zagueiros. Jogo fora de casa e tal. Será que é isso, Arnaldo? Falei pouco, né? Falei quatro minutos até você se manifestar. Foi mal. Não, foi sem problemas. Não, eu acho que... Que Diego Costa, Arboleda e Léo vão jogar contra o Corinthians. Eu acho que não resta dúvida. A questão é se o sistema será com três zagueiros mesmo tradicional, como foi contra o Juventude. Porque daí entraria um dos laterais esquerdos como o Ala. Ou o Wellington ou o Reinaldo. E aí mais uma pista, cada um jogou meio tempo contra o Wilstermann. A outra lateral, a outra ala, mais para o Igor Vinícius do que para o Rafinha. Porque o Rafinha começou contra o Cuiabá e contra o Wilstermann. E o Igor Vinícius jogou alguns minutos contra o Wilstermann só. E como ele normalmente usa os laterais invertidos, Rafinha e o Wellington e Igor Vinícius e Reinaldo, a probabilidade maior das alas é Igor Vinícius e Reinaldo com os três zagueiros. São as principais pistas. Se forem três zagueiros, né? Exato. Mas existe a possibilidade, utilizada algumas vezes também, do Léo na lateral esquerda. Simplesmente com linha de quatro. Aí não jogariam nem o Wellington e nem o Reinaldo. A defesa seria Igor Vinícius, Arboleda, Diego e Léo. É possível também. Com linha de quatro. Mas aí não poderia ser o Rafinha do lado. Porque precisa de um lateral que vá até o fundo. Que não é o caso do Rafinha. Exatamente. Aí o Léo é aquele lateral que fica mais e o Igor Vinícius é o que vai mais. Como ficou muito, digamos, não digo evidente, mas muito claro que ele poupou os jogadores da defesa para o Clássico ou o Corinthians, o Rogério na entrevista coletiva mesmo, e aí a gente ficou até conversando com companheiros, a Yara Fantoni, grande Yara Fantoni da Bandeirantes. Ela vai aparecer lá daqui a pouco, né? Isso. Nós vamos aparecer lá no quadro da Yara Fantoni na Bandeirantes, daqui a pouco nesse sábado. Ela ficou até o final, fez pergunta na coletiva, esperou o Antônio e tal, e ficou lá naquela resenha pós-coletiva. Está fazendo falta isso faz tempo. Faz tempo. Sabe o técnico da entrevista? Ele papinha ali, depois fica mais um papo a mais e tal, né? É. E segundo ela, o Rogério tratou de botar mais minhoca na cabeça dos jornalistas. Exatamente. E para os jornalistas, eu posso quebrar o sigilo aqui, né, Yara? Ele falou assim, ah, mas por que três zagueiros? Eu posso ir com linha de quatro mesmo, eu prefiro linha de quatro. E acho que o Corinthians vai ir com linha de quatro também, tá? Falando para... Eu quero ganhar, ele falou, né? Eu quero ganhar, como se três zagueiros não fossem de esquema para ganhar. Sei, Rolê. Ele deixou mais um ingrediente aí, mais uma minhoca na cabeça. Deu a pista, quer dizer, tentou não dar pista nenhuma durante a coletiva, mas pela escalação contra o Jorge Wilstermann, insinuam três zagueiros, mas depois os jornalistas falaram, não, não, dois zagueiros, o Corinthians também vai com linha de quatro e tal, e tal. Você acha que o Corinthians vai com linha de quatro? É, então, é a mesma situação, né, curioso, porque eu acho que aí depende muito da presença do Fagner ou não. Certo. Porque com o Fagner, é mais fácil o Corinthians e com linha de quatro. Sim. Sem o Fagner, é mais fácil o Corinthians e com linha de três, né? E tem aquela questão que você sempre fala, para marcar dois centroavantes, que pode ser o caso do São Paulo, e a gente vai dizer quem vai ser o ataque, quem vai formar com o Caleri, que vai jogar, três zagueiros é uma boa. Ou seja, tem uma cacetada de dúvidas aí, mas é interessante esse... Esse negócio. É, é porque, na verdade, o Corinthians mudou muito desde os últimos confrontos com o São Paulo pelo Paulista e se tornou um time versátil e imprevisível de escalação, assim como é o São Paulo, né? O São Paulo já é assim com o Rogério em 2022 e o Corinthians passou a ser assim com o Vitor Pereira. Não que o Vitor Pereira não tenha dado pistas da escalação com os jogadores poupados na bomboneira. Também a gente sabe alguns que vão jogar, né? Justamente por quem não jogou, nem começou jogando na bomboneira. Vamos passar para o meio de campo, porque o meio de campo também vai ditar o que vai ser o ataque, aí pode ajudar também a entender como é que pode ser a defesa, certo? Do São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, ó, ó o que saiu aqui, ó, tá vendo isso aqui, Arnaldo? Ó, coisa linda. Ah, garoto. Viva a cultura tricolor, uma bolsinha bonitinha com um negocinho, um detalhe aqui, isso é a Libertadores do Tricola em 92, meu amigo, o símbolo aqui, ó. São Paulo conquistando a América em 92, com aquele timaço do Telê. E a camisa, nova camisa 2 do São Paulo, que é em homenagem justamente a esse título. Tá aqui, ó, bonitona, hein? É legal, gostei. Falou bem, sempre falta só a manga do mesmo jeito, mas achei bem legal essa, né? É. Camisa 2. A número 1, na titular, já tinha sido lançada, essa é a número 2, é que deve jogar o São Paulo, vai jogar o São Paulo contra o Corinthians em Itaquera, né? São Paulo, como... Então, essa camisa, ó, listrada, camisa 2, da Adidas. Muito obrigado, Adidas, que mandou a camisa pra mim aí, valeu. Bom, Arnaldo, vamos ao meio de campo. É, então, tirou aí, eu acho que é uma questão de mistério, muito de dúvida, porque o Rogério talvez seja a posição que tenha mais mudado no São Paulo desde a decisão do Paulista, o primeiro volante, né? Porque o Rogério tinha fixado e tinha achado o Pablo, o Pablo foi muito bem até o jogo final contra o Palmeiras, aí foi mal no jogo final, foi mal contra o Flamengo e perdeu o lugar cativo no time. E aí ele começou a colocar nos jogos importantes do brasileiro o Colorado como o primeiro volante. O Colorado se machucou e aí a vaga ficou meio aberta. Nos últimos, por exemplo, no jogo contra o Wilstermann, começou jogando o Gabriel Neves. Aliás, o Gabriel Neves começou jogando um esquema 3-5-2 contra o Juventude, um jogo decisivo. É verdade. Com os titulares todos, não só com os reservas. contra o Wilstermann, ele foi bem até, mas o adversário é muito frágil. E o Luan entrou no finalzinho, o Luan ainda não em condições plenas, né? Mas ele jogou poucos minutos contra o Wilstermann. Então ele teria, em tese, condição de começar contra o Corinthians. Então é uma posição que... E o Pablo não jogou nem um minuto contra o Wilstermann. Exatamente. Eu acho que o Pablo, pela questão física, tem um favoritismo, mas tem a questão dele ter ido mal contra dois adversários muito fortes fora de casa, com torcidas atuantes. Atuantes. Exatamente. Então essa é uma posição aí. Agora, você me falou uma coisa e eu não tinha pensado nisso e estou falando agora para vocês. Eu revelo para vocês que eu não tinha pensado, mas pensei agora. O Gabriel Neves, na outra vez que o São Paulo jogou com três zagueiros, jogou o Gabriel Neves. Isso. Ou seja, nas duas vezes que o São Paulo... Na única vez que o São Paulo jogou com três zagueiros, jogou o Gabriel Neves. Isso. Certo? Exatamente. Você acha que ele pode pintar? Eu acho bem difícil. Eu, assim, eu acho que... Aqui tá. Não fosse a questão da experiência, e o Rogério deu outras pistas na coletiva. A gente vinha utilizando... Ele falou, a gente vinha utilizando um meio campo jovem, técnico, e depois o campeonato paulista, você precisa mudar um pouco, botar alguns jogadores com mais cadência, mais experiência. Então, assim, ele dá uma pista que ele não colocaria, talvez, só jovens no meio de campo. Só jovens seria o meio de campo que jogou as finais do paulista. Pabllo, Igor, Nestor. E Alisson. O Alisson não jovem, mas o três. Pabllo, Igor e Nestor. E Alisson. Como o Igor vai jogar, foi poupado pra tal. E o Nestor, acho que também deve jogar, porque vinha sendo titular e jogou muito bem depois de dois jogos fora contra o Wilsterman. Então, o volante, em tese, seria mais experiente, é a minha conclusão. Mas também é um... São várias fases... O volante seria mais experiente quem? O Neves, por exemplo, né? Ou até o Luan, por exemplo. Sei lá. Mas o Luan, pelo jeito, não tá na forma ainda. É, o Luan seria pra jogar por 45 minutos, começar o jogo. Ele falou também em outras coletivas, né? Pô, como é que eu vou colocar o Luan e vou perder já uma substituição com o volante? De fato, se ele colocar o Luan, ele sabe que ele vai perder uma substituição com esse jogador. Então, ele até prefere deixar o Luan, mas pro fim. Aham. Então, podemos ter um meio campo com... Pablo. O meio de campo das finais. Pablo, mas parece que não, né? Porque talvez esses jovens não vão. São Pablo, Alisson, Gomes e Nestor. E a única certeza é que o Nestor e o Gomes devem jogar. Ou, pelo menos, a única certeza é o Gomes, né? E o Alisson. Então, mas aí que tá, né, Tirônio? O quebra-cabeça do meio de campo é complexo, porque ele depende da escalação de três ou dois zagueiros. Se são três zagueiros, tem uma vaga a menos. Se são dois zagueiros, tem uma vaga a mais. Se a gente pegar de novo o jogo modelo, entre aspas, contra o Juventude, jogou o Neves, mas jogaram só três no meio de campo. Não tinha quatro, né? Exato. E o Neves jogou porque o Nestor passou mal. Aquele jogo, ele iria jogar sem primeiro volante. Ele ia jogar com o Nestor e Igor. Então, mas vamos combinar que ele não vai ser maluco de fazer isso em Itaquera, né? Não é? Você acha que ele vai? Eu não sei. Eu não sei. E até porque esse time não jogou ainda sem primeiro volante, com três zagueiros. Seria uma experiência... Ele ia fazer isso contra o Juventude. Ia arriscar. Mas contra o Juventude, em casa, precisando ganhar, né? Exato. Precisando ganhar. Precisando ganhar. Fora de casa em Itaquera. Imaginando que o empate não tá mal. O São Paulo nunca venceu lá. Pois é. Pois é. Eu fico naquela questão. Eu jamais calaria time sem volante. Mas, assim, o que tá claro agora é que o Rogério nunca foi apaixonado por primeiros volantes. E agora tá claro que ele não tem um primeiro volante favorito com a oscilação do Pablo. E nem 100% confiável. De normal a oscilação. Eu não acho que ele fez. Eu acho que o time, coletivamente, foi muito mal contra Palmeiras e Flamengo. Não foi só o Pablo, não. Pelo amor de Deus. O time foi horrível o tempo todo, né? Mas o Rogério tá com essa interrogação ali. O que fazer nessa... E acho que depende muito da questão inicial. Você começou pela defesa, vai passar pelo meio do campo e chegar o ataque. Acho que, assim, a partir do momento que ele definiu o sistema defensivo, três ou dois zagueiros, dá pra gente identificar mais chances pra um meio de campo assim ou assado e pra um ataque assim ou assado, né? Então vai. Bom, vamos fazer o seguinte. Se for com três zagueiros, aí dá pra ser Neves, Gomes e Nestor. É isso? Dá pra ser ou dá pra ser... Gomes, Alisson e Nestor. Gomes, Nestor e Alisson. Sem primeiro volante. Dá pra ser. Dá pra ser isso. Se for com dois zagueiros, com o Léo na lateral, se for o caso, aí teria que ser... Aí logo o primeiro volante. Aí joga. Pablo, Gomes, Alisson e Nestor. Que é o meio campo que tomou de 4x0, mas também o que ganhou de 3x1. Exatamente. É isso aí. E o que ganhou do Corinthians, né? Ganhou duas vezes do Corinthians. Mas em casa. É aqui. Em casa. Ataque. Falou-se até em um atacante só. Mas acho difícil. É. Por quê? Vamos lá. É as pistas do ataque. Caleri vai jogar, correto? Correto. Jogador do campeonato, jogador do mês. Não jogou nenhum minuto contra o Wilson. Bom. Aí companheiro do Caleri. Vem jogando sempre com dois atacantes. O Éder vinha sendo o companheiro do Caleri quase sempre de alguns dias pra cá, alguns jogos pra cá. Vai Fortaleza ali, outras experiências, inclusive no Brasileiro, Santos, blá, blá, blá. O Luciano ganhou um pouco de espaço, mas não fez grandes partidas quando começou como titular. Videjogo com o Cuiabá, né? Quando jogou com o Caleri. Então, assim, aí o Éder jogou o tempo inteiro contra o Wilson na quinta-noite. Até o último minuto. Sentiu até uma câimbra, ficou até o final. Então, acho muito pouco provável que ele comece jogando. Assim como o Patrick, que fez a mesma situação contra o Wilson. A gente nem falou no Patrick no meio de campo, que vem ganhando espaço. Por que a gente não falou no Patrick? Porque ele jogou com o tempo todo. Sim. Então, assim, em tese, o óbvio, a pista óbvia, que o Luciano, que jogou alguns minutos contra o Wilson, seja o companheiro do Caleri e joguem com dois atacantes. Porém, é possível, dependendo do esquema lá de trás, que o São Paulo, e com as indicações óbvias do que o Alisson vai jogar, porque ele não jogou nenhum minuto contra o Wilson, que possa ter um meio de campo mais reforçado e só o Caleri na frente. E aí tem um outro jogador que pode, que não joga sul-americano, que entrou bem contra o Cuiabá e que pode aparecer. Que é o André Anderson. Que é o André Anderson. Que não é atacante, é um meia atacante. E poderia aparecer. Aí, nesse caso, jogando só com o Caleri, caberia mais uma vaga no meio de campo? Pode ser o André Anderson. Pode ser o Nicão. O Nicão, que entrou contra o Cuiabá, começou jogando contra o Wilson, mas saiu com 15 do segundo tempo, que é um jogador mais experiente, que cadencia mais o jogo, acostumado a gramados sintéticos ou mistos, também é uma possibilidade. E que vem jogando, isso é um detalhe importante, o Rogério sempre fala, vem jogando preferencialmente no lugar do Luciano, na função do Luciano. Sim. de ponta de lança atrás do centroavante. Ah, te confundi inteiro. Tem jogador, tem opção, cara. Dá pra jogar com um atacante. Não, a gente vai arredondar. Vamos arredondar esse ataque aí, agora. Eu só quero lembrar mais uma vez vocês, o seguinte, ó, minha tela compartilhada aí, que você vai jogar o Fantasy Game mais legal do mundo, que é esse aqui, chancelado por nada menos do que o Klopp, tá bom pra você? Eu falei que tinha campeonato brasileiro, mas olha o que mais tem, ó, Bundesliga, Libertadores, Premier League, segunda divisão da Alemanha, é Rebolo ali, o Relegation da Bundesliga, que é aquele disputa entre quem fica e quem cai, Champions League, Conference League, que vai estar terminando. Cara, tem muito campeonato, além do campeonato brasileiro, que é o, e esse é o Fantasy mais legal que você vai jogar, o Spit, que apoia esse canal. A gente já colocou o Kaleri aí, ó. Quer ver? Deixa eu colocar um um cara pelo lado. William Arão, 129 euros ele custa aqui. Na meia cancha? Na meia cancha. Tá? Quem mais? Everton Ribeiro, 92. Tá mais barato que o Kaleri. O Kaleri tá arrebentando, tá mais valioso. Scarpa, 124. Enfim, você pode escolher o seu time, montar o seu time e jogar, ligas. Ah, como que eu faço? Baixa o link que tá aqui na descrição do Spit, o Fantasy Game mais legal que você vai jogar. Muito legal, muito legal, muito divertido. É de graça, hein? Baixa aí com o link que tá na descrição. Bom, vamos arredondar o ataque. Vamos supor que ele fala, não, eu vou jogar com dois atacantes. Vamos supor que seja isso. Acho que aí fica uma pergunta que é a de sempre. Luciano ou Caleri, Luciano ou Éder, não é isso? Ou você acha que pode ter um outro ainda, Nicão? Pode. É Luciano ou Éder, você não acha? Se for dois atacantes. Eu acho que o Éder e o Patrick... Eu acho que o Éder e o Patrick... Então, o Éder jogou o jogo inteiro. Você acha que ele não joga? O Éder e o Patrick não jogam, eu acho. O Senne, na coletiva, depois do Jorge Wilstermann, falou, o jogo não existiu muito, então, o Patrick tá aqui, o Éder também pode se aproveitar, eu tenho até domingo, também quis despistar, você entendeu? É, eu acho que sim, mas assim, seria a primeira vez... O Senne não... não... costuma, não fez isso nenhuma vez esse ano, repetir os jogadores no intervalo menor de 72 horas lá, que tenham jogado até a partida inteira. Então, pra mim, a indicação é que o Patrick e o Éder não começam. Embora ser, pra mim, dois jogadores que poderiam ser importantes pela maturidade no jogo, pra mim, eles vão ficar no banco, os dois. Então, pra mim, ou é Luciano e Caleri, ou é só Caleri com mais um no meio de campo. Vamos arriscar montar um time? Vamos, cada um monta um, monta o seu. Pra fechar? Ou, gente, eu não tô conseguindo entrar ainda totalmente na cabeça do Senne, tá? Eu vou... O que eu faria, entre aspas, ou o que eu acho que vai acontecer? Tá bom. Então, eu vou de... O Rafinha jogou o jogo inteiro? Quase todo. Jogou 60 minutos. Então, eu vou de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Léo. Meio campo do que ganhou do Corinthians duas vezes. Pablo Maia, Alisson, Gomes e Nestor. Luciano e Caleri. Tá. Não é o time que eu faria, é o time que eu acho que ele vai fazer. Tá. Eu iria com três zagueiros, eu acho. Mas fala você. Eu iria sempre de três zagueiros. Então, eu vou... três zagueiros é vida. Eu tô falando, não é o meu time, é um time possível também pelas indicações que ele deu. Vamos lá. Jandrei, Diego Costa, Arboleda e Léo, Igor Vinícius de um lado, Reinaldo do outro, Pablo, Pablo. Não há dúvida só. Pablo, Nestor, Gomes e Alisson e só o Caleri na frente. Ou Nestor, ai meu Deus, esse era... Aliás, vou começar diferente. Gomes, né, de primeiro, não é nem Nestor. Gomes, Nestor, Alisson, Nicão e só o Caleri na frente. Acho que o Luciano não começa também. Você acha que ele vai jogar sim? Acho que ele vai jogar com três zagueiros e um atacante só. Rapaz. Bom, tá aí, estão feitas as apostas sobre como vai jogar o seu balde. Gomes bem diferente, dá pra fazer qualquer coisa. É, sim. Estão feitas as apostas. Fala aí o jogo, o time que vocês acham que vai jogar, mandem nos comentários aí. Mas além disso, inscrevam-se no canal, espalhem o canal por aí, em grupos de WhatsApp e tudo mais, e nos deem likes. Fechamos, Arnaldo? Fechamos. Lembrando que, óbvio, na sequência da partida de domingo, teremos a live pós-jogo aqui no canal, sem sustos agora, técnicos. Talvez a gente faça juntos essa live, vamos ver onde... É isso. Estamos fazendo qualquer catiça pra interromper a série de 15 partidas de invencibilidade do Corinthians, na Neoquímica Arena. Incrível, São Paulo nunca venceu lá. Os nossos palpites já foram dados no vídeo dos palpites, você pode ver aí no live. E vocês assistam de novo a live do Jorge Wilstermann, porque teve um problema aí, ela ficou em troca. Vem as pistas do Rogério, vejam as pistas que vocês captam. É isso aí. Falou, tchau. Vê.